Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro CCO, Centro de Conhecimento Operacional. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as realocações das estruturas operacionais de Presidente Altino para a Zona Leste, em três complexos diferentes. O Engenheiro São Paulo, Brás e o PET, que será ali próximo de Engenheiro Goulart. Antes de nós entrarmos no tema do vídeo diretamente, já peço que você, que não seja inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe se você desejar, porque aí você ajuda a gente a crescer e a disseminar mais esse conteúdo. Vamos lá então. Vamos ao contexto inicial. A gente sabe que está vindo aí a concessão da linha 8 e 9, está previsto para ser publicado o edital final no final do mês de novembro. E eu estava analisando algumas coisas aqui e resolvi compartilhar com vocês alguns tópicos que talvez não tenham sido reverberados da maneira correta na grande mídia, certo? E esse tópico é em relação à retirada de alguns aparelhos de Presidente Altino para outros locais. O que acontece? O Pátio de Presidente Altino é um complexo de manutenção ferroviário que atende às linhas 8, 9 e também atende a outras linhas da CPTM, uma vez que naquele local a gente tem alguns equipamentos que só tem naquele local. Como a concessionária vai ficar de posse de responsabilidade do Pátio de Presidente Altino, de todo aquele complexo, essas estruturas que só existem lá deverão ser realocadas para que a CPTM continue a manter o mesmo nível de serviço nas outras linhas. No caso, linha 10, 11, 12 e 13, a gente não conta 7, porque a linha 7 vai ser concedida futuramente, ok? Então vamos lá. Esse documento que eu tenho aqui em mãos, ele é o documento da concorrência internacional, ou seja, ele é um anexo do contrato de concessão. E a gente vai entrar em detalhes sobre as três partes do empreendimento. A primeira que a gente tem é a realocação das estruturas de manutenção para o Pátio de Engenheiro São Paulo. Aí você me pergunta, onde é que fica o Pátio Engenheiro São Paulo? O Pátio Engenheiro São Paulo, ele fica ali perto da estação, se não me engano, entre Bresser Moca e Belém, não, Belém não, perto de Bresser Moca, se eu não me engano, né? E ele é um pátio que atende hoje a linha 11, linha 12 e também a linha 13. Qual é a ideia? É que parte dos equipamentos de manutenção de Presidente Altino sejam transferidos para esse pátio de Engenheiro São Paulo. A ideia é que parte da área, como a gente pode ver, que pertence à Rede Ferroviária Federal e está concessionada com a MRS, possa ser utilizada pela CPTM para que sejam construídas essas novas estruturas de manutenção. Nós temos aqui nesta tabela uma série de áreas importantes que deverão ser transferidas. A gente vai entrar um pouco no detalhe de cada uma delas e qual a importância dessas estruturas. A primeira estrutura aqui, denominada de O1, área de truques, rodeiros e engates, numa área de mil metros quadrados, né? E é importante essa área, principalmente porque ela faz toda aquela parte de reparo estrutural nos truques. O que é o truque do trem? O truque do trem é aquele conjunto, você tem ali aquela, diríamos, aquela armadura metálica que sustenta, né? Que você tem as rodas ali e sustenta a composição toda, né? É aquele conjunto, né? Que lá é o truque. Os rodeiros é o conjunto do eixo com a roda, certo? Que fica ali, que propicia a movimentação do trem. Tem um engate ferroviário que proporciona o acoplamento de trens. No caso da série 7000, por exemplo, você tem os engates intermediários, um trem gruda no outro, né? Seja para poder operar normalmente ou seja para ser deslocado por uma locomotiva, por exemplo, certo? Então é uma área bem ampla. Em Presidente Altino você tem vários trilhos dentro da oficina para justamente propiciar essa realocação dos truques, né? Uma vez que você tem que ter um pouco de sobressalente para caso, por exemplo, algum truque seja comprometido, né? É uma peça que é muito importante porque ela basicamente faz a sustentação do trem ao mesmo tempo que propicia na movimentação, certo? A segunda parte é a parte de ar-condicionado, 180 metros quadrados. Reparos, principalmente em questão de troca de filtros, lavagem, regulagem de ar-condicionado dos trens, que são, né, para quem nunca viu um ar-condicionado de trem, ele fica ali no teto. Geralmente você percebe que ele tem, o teto do trem tem uma saliência na parte superior e ali fica o ar-condicionado. Também é uma área muito importante. A área O3, motores de tração, geradores e motores em geral. Essa parte é curiosa, né? É uma área de 800 metros quadrados. Eu já cheguei a visitar boa parte dessas áreas quando estive em Presidente Altino. A área de motores de tração ela vai cuidar justamente da manutenção do motor, que é uma coisa que é bem, bem interessante. No geral, o que a gente tinha em Presidente Altino, né, era uma manutenção de motores de corrente contínua, né? Mas, conforme os trens tiveram sua tecnologia melhorada para motores de corrente alternada, esses motores acabam exigindo menos manutenção. Então, é difícil você ver um motor de corrente alternada em manutenção. Então, entretanto, questão de gerador de energia, né? Você tem aplicação de motores também em máquinas, certo? Em locomotivas. Então, é uma área que ela vai ter sua serventia, mas ela já foi muito mais importante no passado. Eletrônica de potência, área O4, né, 137 metros quadrados. Eletrônica de potência, né, a gente tem eletrônica normal, né, aquela que é, sabe, tem um diodo, sabe, tem um transistor, coisa pequena, né? Eletrônica de potência, quando você pega essa eletrônica e eleva ela a um novo nível, né? Os sistemas de controle de tração de trens, principalmente os trens de corrente alternada, funcionam com eletrônica de potência, onde você tem grandes componentes que controlam a entrada de energia e, consequentemente, controlam a velocidade dos trens. O setor de eletrônica de potência é responsável justamente por fazer parte da manutenção desses componentes. Algumas placas, alguns equipamentos um pouco mais complexos que necessitem de reparos especiais. Área O5, área de pantógrafo, 388 metros quadrados. Pantógrafo, para quem não conhece, é um equipamento que faz a ligação do trem com a rede aérea. É por lá que a energia chega no trem, passa por todo o circuito de tratamento de energia e vai para os motores. Isso é uma área muito importante, ali a gente tem reparo, questão de alguns pantógrafos são elevados por mola, outros pantógrafos são elevados por um sistema de ar especial, você tem o tratamento das canoas, a lubrificação, a troca ali do grafite, né, que é muito importante também. Área O6, pneumática e compressores com sistema de usação e acústico nos testes. Pneumática é uma coisa também muito importante, é muito presente nos trens. Eita, peraí, agora eu dei uma catucada no microfone que foi, até balançou aqui as coisas, enfim. Área de compressores e pneumática é importante porque ela é basicamente a parte que está dentro do trem, na parte de frenagem, certo? Freio, pneumático, locomotivas também tem esse sistema. E ele tem que ser cuidado de uma maneira especial, justamente para promover o bom funcionamento desses equipamentos, certo? Isso influencia na questão do próprio freio, no pantógrafo, certo? Em controle de determinados tipos de válvula, certo? Então é importante você ter esse sistema, né? Essa parte de exaustão, de sistema de exaustão e acústico, acústico eu não sei dizer exatamente o porquê, mas a questão de exaustão justamente para conferir essa questão do ar, pressão, qualidade, né? Já que o ar que entra nesse sistema, ele deve ser um ar tratado, um ar com baixo teor de umidade, certo? A área O7, baterias e instalação com sistemas de exaustão de gases, extinção de incêndios, iluminação e tomadas à prova de explosão, chuveiro de emergência e calhas para coleta de contenção de líquidos corrosivos, área de 131 metros quadrados. Área de bateria, uma boa parte, você tem dois tipos de bateria ali, basicamente, que funcionam em trens. Você tem as baterias de chumbo, certo? Chumbo ácido, que são baterias que tem ali um líquido corrosivo bastante agressivo. E você tem as de níquel cadmio, certo? São dois tipos de baterias diferentes, mas você pode imaginar que a bateria de um tren é um negócio grande. Para comparar, sei lá, você pode pegar ali, eu vou usar como exemplo, uma pizza, por exemplo. É como se você pegasse uma pizza, colocasse umas seis pizzas, duas assim em coluna e três nas laterais. E empilhasse ali, acho que um conjunto de cinco pizzas, uma em cima da outra, com as caixas, as caixas de pizza. Aquilo é mais ou menos um conjunto de bateria de um trem, certo? Isso só um sistema, geralmente tem dois sistemas, um para cada TU. Então é uma coisa que tem que ser bem vista. Geralmente demanda pouca manutenção, mas quando necessário é importante ser feita a troca dos líquidos, certo? Para justamente manter ali a questão da tensão, certo? Que essa tensão de bateria, ela geralmente vai alimentar sistemas eletrônicos gerais do trem. É importante para que o trem possa também funcionar com seu sistema de baixa tensão. Manutenção industrial, é a parte estrutural, né? Questões mecânicas envolvidas, 180 metros quadrados. Acabamento e comunicação visual, 430 metros quadrados. Você tem a questão de adesivação, questão de pintura, né? Geralmente, pintura está aqui embaixo na caldeiraria, né? Comunicação visual, se fala de placas, adesivos, etc. Área 010, né? Ou O10 aí no caso. Caldeiraria e solda em ambiente com coleta de fumos de solda, sistema de filtragem, isolamento acústico, que é justamente também outra parte industrial, focada ali na manutenção de equipamentos metálicos, etc. A parte administrativa, já que a manutenção não é só o cara lá fazendo o serviço, né? Ele tem que ter uma parte de coordenação muito importante e está prevista a realocação dessa parte de organização. Usinagem. Usinagem é você pegar ali um tarugo de ferro e moldar uma peça. Às vezes um parafuso, uma porca, alguma peça específica. Não tem a peça no momento. Eu vou fazer a peça através de sistemas de usinagem. Ou até mesmo, dependendo da situação, usinagem de rodeiro, né? Pode acontecer, né? De rodeiro, não, né? De roda, né? Que é bastante importante. A área O13, pintura e cabine de pintura com sistema de exaustão, cortina d'água e recolhimento de resíduos. Então, acho que essa parte aí realmente já faz mais a questão de pintura mesmo. Acho que a caldeiraria deve ser outra coisa. 70 metros quadrados é bem pequenininho mesmo, né? É interessante que a CPTM tenha essa coisa. Eu cheguei a ver uma vez essa área de pintura lá em Brás, né? Mas em Presidente Altino não me recordo de ter visto. Também é importante, já que os trezeis precisam ter ali uma estrutura ali. Isso não só a questão da máscara do trem. A questão de, por exemplo, bancos, revestimento interno, né? Isso também tem que ser bem avaliado, certo? Área O14, posição de equipamentos e materiais, certo? Então, área de trocas também é bastante importante. 0O15, manutenção de gangway. O gangway é o termo usado para a sanfona dos trens. Você tem os trens com salão contínuo e você tem as sanfonas, né? Essas sanfonas são as passagens, é o termo gangway. É isso que ele significa. Área O16 para lavagem, né? 70 metros quadrados, eu acho que é pouco. Deve ser uma lavagem mais geral. Não deve ser necessariamente a lavagem, assim, de trem clássica que a gente conhece. Revisão geral com pórtico e via permanente. Isso é uma coisa bem complexa. Você vê que demanda uma área de 800 metros quadrados na área O17. A área de revisão geral é uma vala, certo? Totalmente equipada. Tem aquele andame gigante, entendeu, certo? Necessário para, por exemplo, você içar algum item com ar condicionado, motor, dependendo da situação. Enfim, é uma coisa que toda grande oficina deve ter presente ao time equipada com esse tipo de equipamento. Tanto que equipamento também, certo? Nós temos aqui depósito de inflamáveis, certo? Recolhimento de resíduos. São duas áreas que são correlatas, justamente, de você fazer a logística reversa, né? De enviar esses resíduos, justamente, para os locais corretos, para evitar contaminação, né? E fazer a destinação correta desses materiais. A área O20, laboratório de eletrônica, né? Que, diferente da eletrônica de potência, que mexe com componentes brutos, certo? Que vão fazer o controle do trem. A eletrônica tradicional, ela é uma coisa mais sensível, uma coisa mais, diríamos... Que tem o seu nível de complexidade, mas ela é uma coisa um pouco mais... Que exige uma estrutura, por assim dizer, mais aparelhada. E a maioria dos itens que nós temos, placas, usam componentes eletrônicos. Hoje em dia, a eletrônica, ela está em todos os lugares que você pode imaginar. Do seu celular, ao seu computador, sua televisão, seu console de videogame, enfim. Tudo hoje tem um pouco de eletrônica, por isso essa área tem que ser tão grande. Porque vai cuidar de tudo, praticamente, né? Tente ter eletrônica até você não ver mais. Oficina, essa realharia, né? Também é importante. E a base de manutenção, o telecomando da Goff. Essa área é curiosa, né? No telecomando da Goff. A Goff é alguma gerência, né? Não vou saber agora qual gerência que é, mas parece uma gerência de oficina, certo? Não dá pra saber exatamente... Não vou conseguir passar pra vocês o que é esse telecomando da Goff, mas... Dá a entender que a base de manutenção é uma área relacionada à parte administrativa. A gente tem aqui o mapa, certo? De Engenheiro São Paulo, certo? Vamos aqui dar uma olhada. Então, a gente tem aqui a área já existente, né? Os dois galpões, um aqui e outro aqui. Aqui a gente tem várias partes de manutenção. E essas novas áreas aqui, né? Um, dois, três e quatro. Daqui deve ter um nome delas aqui, ó. Oficina de manutenção de trens, oficina de equipamentos fixos, almoxarifado, edificação para atividades administrativas, postos de combustíveis, estacionamento a só aberto e áreas pavimentadas, né? Então, aqui a gente tem de tudo, né? Basicamente, inclusive gasômetro, né? O gasômetro é a área onde você coloca ali a questão do combustível nas locomotivas. Muito bem. Como eu ia falando, você tem essa área número 5 de gasômetro, área número 1 de oficina, área número 2 de manutenção de equipamentos em geral. Então, a gente tem um layout geral aqui do que vai ser utilizado. Aqui a gente tem dois tracejados. Uma área tracejada em amarelo, que é uma área que é pertencente à CPTM. E uma área tracejada em verde, que é uma área que é pertencente à rede ferroviária federal, hoje MRS, que possivelmente deverá ali ser cedida na medida do possível, certo? Então, tá aí. Importante a gente ver essas áreas aqui. Na próxima etapa aqui, será feita também uma realocação para o BRAS, certo? Algumas áreas serão realocadas para o BRAS. Nós temos aqui, basicamente, um prédio administrativo, certo? Esse prédio deve conter ali, obviamente, administração, parte de engenharia, processamento de dados, simulador, biblioteca, segurança do trabalho, estacionamento subterrâneo e outros. Esse prédio administrativo, tudo indica que ele vai ser ali a transferência daquele prédio administrativo que a gente já tem em Presidente Altino. Vai ser repassado ali para o BRAS. E a área desse prédio é de 5.600 metros quadrados ali, no caso, vai ser conseguindo no BRAS, certo? Daqui a pouco a gente vai mostrar onde fica essa área. Nós teremos também um almoxarifado, com uma área de 3.000 metros quadrados, e um estacionamento, com uma área de 500 metros quadrados. Isso aqui é um mapinha, dá para ver um pouquinho, né? As áreas da estação. Então, a gente tem aqui uma área em azul, que pertence à CPTM, uma área em roxo, que pertence à Rede Ferroviária Federal, certo? Tem uma área municipal e uma área particular, né? Não sei nem porque isso aqui está marcado, mas enfim. Possivelmente, a área será construída aqui, nesta metade. Por que nesta metade? Por conta de que, será que aqui você tem um layoutzinho melhor, ó? Você tem administrativo da CPTM, aqui as linhas, tem uma ruazinha, ó. É manutenção, depósito, área de administrativo. Aqui você tem questão de segurança, base de segurança, né? Aqui tem um posto médico e aqui apoio do CCO, né? Aqui algumas vagas de estacionamento, certo? Então, esta área aqui vai virar realmente um complexo operacional bem interessante. A gente vai ter, então, CCO, parte administrativa e segurança, né? Tudo no mesmo local. Isso vai agilizar muito algumas coisas, transferência de arquivo. Quem sabe, com a construção desse prédio administrativo da CPTM no Brás, a CPTM transfira sua sede, ao invés de usar aquele prédio lá no edifício cidade, isolado de todos, a CPTM pode transferir seus funcionários, né? Para esse novo prédio administrativo. Seria muito interessante que nós tivéssemos esse benefício. A gente não sabe se esse prédio administrativo vai ser só de um pavimento, se vai ter mais pavimentos. Isso a gente não consegue afirmar. Aqui tem algumas fotos, ó, da área aqui, né? Aqui é a área... Aqui era a antiga plataforma da seção de Roosevelt, né? É a única plataforma original que sobrou, né? Inclusive ainda tem aquelas coberturas, também é a única das estações com aquelas coberturas originais. E tá aí, ó. Isso aqui é a área que vai ser utilizada. Claro que uma série de desapropriações vão ser executadas, mas tudo isso vai beneficiar a CPTM. Existe também a previsão da construção de uma área comercial nessa região, só que isso ainda será analisado pela CPTM. Isso eles não deram detalhes de como seria essa área comercial. E para finalizar, nós temos aqui a realocação para PET. Tentei procurar aqui... Ah! Parque Ecológico do Tietê, né? Eu falei que tava tentando procurar o significado, agora encontrei o significado PET linha 13, que vai ser basicamente uma pequena área construída que vai servir como base de manutenção, né? Ali na linha 13 Jade. A gente tem aqui um prédio administrativo com portaria, uma área de 300 metros quadrados, um almoxarifado a céu aberto para via permanente, ou seja, trilhos, dormentes, talvez brita, mas não acho que seja necessário, principalmente para a linha 13, área de 4.400 metros quadrados, um depósito de inflamáveis, certo? Já que na questão de via permanente, a gente tem o uso de... Não vou dizer de botijão de gás, né? Não sei exatamente se esse é o termo correto, mas eles usam ali os inflamáveis para poder executar alguma solda, corte, entrilho, etc, certo? E você tem que ter uma área destinada para o armazenamento desses inflamáveis. Uma área... Aqui no caso ele fala também de via permanente e AMVs para acesso da linha 13. Então você vai ter novas vias também que vão sair da linha 13 para acessar este local. Aqui acho que ele... Dá a impressão que ele repetiu aqui, ó. Via permanente e AMVs não eletrificadas para acesso da linha 13 até o local do Patimaro Zernagé. Ele repetiu, né? Não sei por quê. Não sei se são duas vias, né? Aqui dá para ver aqui, ó. Que haverão, de fato, aqui no final, duas vias. Mas, enfim, não acho necessário repetir. Mas, enfim, ó. Aqui, então, estação em Giro Gular. Aqui tem o estacionamento. Vai ser construída uma nova via passando aqui pela lateral da linha 13 Jade. E aqui, ó. Pouco antes, bem próximo dele, comercial elevado, ele vai entrar nessa área aqui, né? Você tem aqui uma área bem grande, ó. 26 mil metros quadrados e uma área de 9 mil e 200 metros quadrados. Que vai ser essa área de manutenção aqui, né? Uma área de almoxarifado, no geral. Vai ter aqui, vai ter manutenção de trilhos, vai ter... Basicamente, via permanente. Vai ajudar tanto a 13 quanto a 12 em algumas situações. É um ponto estratégico, é interessante. A CPTM utiliza essa área aí, né? Que ela foi originalmente construída para servir para a fabricação dos pré-moldados da linha 13 Jade. Então, é basicamente isso, né? Tem várias outras coisas que a gente pode discutir sobre o edital. Fiz esse vídeo aqui um pouco mais curto, um pouco mais pragmático. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, questionamento, comentário é de vocês. Usem e abusem da parte dos comentários. Qualquer coisa, a gente faz um vídeo esclarecendo alguns tópicos, alguns pontos, certo? Né? Mas, basicamente, isso tem muita coisa, certo? Explicar, acho que explicar tudo isso, assim, com um livro de detalhe mais profundo é um desafio para qualquer um. Mas, a gente se propõe a, pelo menos, estudar e ir direto ao ponto. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal para nos ajudar aí a divulgar mais conteúdo interessante. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.